Aqui. Caralho. Bom dia, fã de esportes. Dormir é para os fracos. Aqui a gente acompanha as melhores partidas em qualquer horário. É o caos. E aí, Ale, vai rolar aquele decreto? É claro, pequenino boneco, porque hoje é a gente que brilha. O resto é pisca-pisca ou vagalume. Ah, deixa comigo que fumble é vida. E com esse time aqui o jogo tá ganho. Aqui não tem pra nenhuma lambisgoia. Só em Espere tem esse time. Aqui é marcação cerrada na notícia e a cobertura total dos campeonatos mais emocionantes do mundo. Pra todos os fãs não vai faltar um toque de bola das principais ligas de futebol. E temos uma análise que entende do assunto. Aqui a gente entende de todos os esportes. Futebol, ciclismo, rugby, futebol americano. Surf em todas as ondas. E homem! É muita emoção. A gente vai pra cima e o nosso time vai marcar presença nos grandes eventos esportivos. E a nossa cobertura está no site da ESPN e também nas nossas redes sociais. Sem esquecer que pelo Watch ESPN o fã de esporte assiste a gente a qualquer hora, em qualquer lugar. Então vamos, porque em terra de espeleto qualquer fratura é exposta. Um, dois, três, ESPN, tudo pelo esporte! Um, dois, três, 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 dois, três Obrigado.